Boa tarde pessoal, meu nome é Rodrigo, esse é o novo canal de iJo, DI iJo aqui do Youtube E eu estou abrindo esse canal, abrindo esse espaço aqui para falar de uma das minhas maiores paixões Que é o di iJo, eu sou um grande colecionador di iJo desde pequeno E agora está tendo uma trend nova, a gente está vendo que o di iJo está voltando muito rápido Voltando na questão da coleção retro, que é a coleção antiga que veio E agora também a coleção classified, que está muito forte, que é a coleção de 6 inches Que foi lançada nos Estados Unidos, novidade, o di iJo nunca teve essa coleção Antigamente tinha, até dos 7 inches e meio, que era o Falcon antigamente, que foi originário do di iJo Mas agora veio a coleção classified Então eu pretendo fazer alguns vídeos curtos aqui para demonstrar para vocês toda a nossa paixão Eu estou na minha casa, eu sou da cidade de Mogi Mirim, no interior de São Paulo E eu faço questão, e eu sou um grande colecionador di iJo E eu vou poder aqui dividir um pouco com você essa paixão e trazer aqui Todo o investimento que eu faço nessa coleção Porque eu acompanho muito de perto todos os youtubers internacionais O Christian MacLeod, que é o Full Force, que é talvez a minha maior referência O HCC, 7888, que parou um tempo, mas um dos grandes reviewers de di iJo Então acompanho muito perto toda a questão do di iJo e quero trazer aqui em português para vocês Existem alguns grandes aqui também, youtubers brasileiros que falam sobre o assunto Mas eu queria dividir essa paixão aqui com vocês Então, se vocês puderem, inscreverem aí no nosso canal Para a gente poder conversar através dos comentários Darem o like aqui, porque nós vamos estar falando de iJo E falar um pouquinho de novidades rapidamente, vão ser vídeos relativamente curtos E depois a gente falar sobre a figura da semana Então, eu quero começar aqui com a figura da semana Com o nosso, com o primeiro, o precursor da Classify Que é a figura Deluxe 2 Snake Eyes, que foi a primeira que gerou Então, eu vou falar com vocês um pouquinho E nós vamos focar aqui, apesar de eu ter muito diario vintage, muita coisa vintage E nós vamos tentar focar aqui nessa coleção Classify Que já tem muita coisa lançada, já são quase 30 bonecos lançados E também a coleção Retro, que está lançando veículos também Está chegando no Brasil, a gente vai poder falar um pouquinho dela também Bom, então daqui a pouco a gente volta aqui Para começar, a gente vai falar um pouquinho do filme, né? Não sei se todo mundo pode assistir O G.I. Joe, Snake Eyes, o filme Eu, particularmente, assisti, fiquei um pouquinho decepcionado Acho que, como geral, todos nós da fandom do G.I. Joe Achei que o filme foi muito abaixo da expectativa Um filme mal dirigido, na minha visão Apesar de eu amar a G.I. Joe, adorar o Snake Eyes, né? Eu achei que foi um filme mal dirigido Um filme com pouca ação Foi colocado só a Scarlet e a Baronesa Só para falar que tinha alguma ligação com o G.I. Joe E o próprio ator, né? Não sei, o Henry Golding Eu não achei ele o melhor ator possível Eu achei ele... Não achei ele tão legal O Henry Cold, que fez o... Não, o Cold Alguma coisa Cold que fez o Storm Shadow Aí sim, esse foi um baita ator Acho que ele deve continuar Mas me parece que o diretor não está querendo falar em continuação Então assistam, assistam Depois vocês comentem aqui comigo Eu, particularmente, não gostei Os dois primeiros também Mais ou menos Nós que somos dos grandes fãs do G.I. Joe Os dois primeiros mais ou menos Mas esse eu achei que poderia ter sido um pouquinho melhor Melhor dirigido, melhor cenas de ação e daí por diante Outra coisa que eu queria comentar também, pessoal Aqui não vai ter muita edição de vídeo Até porque eu não sei muito bem fazer isso Eu vou aprender Então não tem muita abertura Não tem muito esse negócio Ao longo do tempo eu vou tentar aprender um pouquinho E aí a gente vai tentando melhorar Porque esse é o meu primeiro vídeo Fico até um pouquinho nervoso Mas vamos conversar bastante sobre o G.I. Joe Segundo assunto, para todo mundo saber No dia 23, 22 e 23 de outubro Vai ter a Hasbro Postcom Que é onde vão anunciar as novas figuras A gente tem algumas figuras novas Que foram anunciadas recentemente da coleção Classified O Barbecue, que é o bombeiro Dos G.I. Joe O Radio Alert, que é o Breaker Com a moto, com a Ram Que é bem legal também É o segundo veículo da coleção Classified A primeira foi a moto da Baronesa Tem um nome também, eu não me lembro muito bem A gente vai mostrá-lo aqui no canal E também nós temos a... E tem o Major Blood Que lançou também Fora os outros A Artan Esses são os que eu não tenho aqui ainda Que estão vindo dos Estados Unidos E tem agora os que... Todos os outros da coleção Classified Eu tenho o que eu não tenho repetido só Por exemplo Saiu três versões de Rogue Block Eu só peguei uma Saiu, por exemplo, mais versões de Cobra Commander Comprei uma só também Porque aqui no Brasil sempre é mais difícil Se a gente tivesse lá fora Talvez seria mais fácil Mas aqui no Brasil é sempre um pouco mais difícil Mas vai dar pra dar ideia Então Nessa Hasbro Postcom De 22 e 23 de outubro Eles vão estar anunciando novos Eles já... Inclusive anunciaram recentemente Que o ano inteiro Praticamente todos os mesmos Vão ter lançamento da Classified Então, ou seja A Hasbro Vai realmente investir na Classified Vai colocar aqui dinheiro Na coleção Classified Pra poder investir Deu muito sucesso Apesar de estar difícil De achar os bonecos Tem melhorado A questão dos Targets Exclusives também Alguns de vocês devem ter Estão sofrendo Assim Nos Estados Unidos Sofre pra conseguir Mas parece que o Target Tem a tendência de melhorar Essa coleção Classified já A distribuição E daí por diante E tem sites Target, Walmart Amazon Big Bad Toy Story Que é talvez o melhor Que tenha E tem também O próprio site Hasbro Post Então Hasbro Post P-U-L-S-E É onde faz toda a venda Da Hasbro Então Dia 22 e 23 de outubro Vai ter Hasbro Postcom Que é o maior evento Do ano da Hasbro E eles devem fazer Grandes anúncios A gente espera Grandes anúncios Lá sobre Os Di Joes Sobre os Lançamentos Que vem por aí Então Vamos acompanhar isso aí E vou conversar com vocês também E algumas novidades Que a gente está tendo A Super 7 lançou Uma coleção Di Joes Que eu achei muito caro Que é a coleção Reaction E a coleção É uma coleção Mais deluxe Eu vou te lembrar o nome Mas Não gostei Dos do Nexo Super 7 5PA Que eles chamam 5 pontos de articulação Eu não gosto muito Desse tipo de boneco Eu gosto de articulação Em boneco Então Acompanhando Estou vendo a coleção Do Super 7 Mas não vou adquirir Não vou adquirir A coleção do Super 7 Além de estar muito caro Está muito caro Então Vou me focar na retro E focar na Na Classified Que eu acho que são As duas grandes coleções Principalmente a Classified Que é a coleção Que vem e movimentou Movimentou e está recriando Todo mundo de ideal Está trazendo o mundo de ideal De volta Então Inclusive Lançaram São 5 bonecos Do filme Do Snake Eyes Também Que saiu na Construção Classified Não chegaram ainda Esses bonecos Aliás Esqueci de comentar Isso também Já comprei Mas não chegaram ainda Mas é bacana Nós vamos estar falando Deles aqui também Mas para não ficar Um vídeo muito longo Tem muita coisa legal Chegando Muita Merchandagem Saindo do 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 Coisa E É Roupa É Pin É Livro É Jogo É Videogame É Jogo De Computador Então Mas Aqui no nosso canal Vamos falar um pouquinho Mas vamos tentar manter Nos bonecos Que eu acho que é O carro-chefe Dos dias Idiosos Então Sem mais delongas Eu queria mostrar Primeiro Voltar aqui A caixa Essa 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 Esse É Esse é O primeiro Boneco Que saiu Da coleção Classified É É Deluxe Do Snake Eyes Então Eu também Vou Aqui Ela abre Ela é Um encaixe Aqui E aqui Ela é Uma caixa Bem bonita Com todos os símbolos Do Do Arashicag Não sei se dá para ver Muito bem Então É bem bacana Ela até tem um preço Diferenciado Vou abrir ela aqui Vou mostrar para vocês Como vem dentro Aqui Vem um desenho Também muito bonito Né Do Arashicag Que é praticamente O que tem na Na caixa Então vem aqui Então maravilhoso Aqui o desenho Muito bem feito E se eu não me engano No filme Aparece Na hora que O cheirinho está diferente O Snake Eyes Vai Não quero dar muito spoiler aqui Mas na hora que o Snake Eyes Vai roubar Aquela pedra Aquela Aquela joia No templo Arashicag E eu acho que é esse desenho Que tem lá adorado Então é assim que vem Então essa aqui É a caixa padrão Do modelo Classified E aqui tem Várias armas Eu não vou tirar uma por uma Mas Várias arminhas aqui Vou mostrar para vocês Que é aqui O que O que vem Vem uma coleção Junto aqui Numa caixa Essa caixa bem deluxe Aqui Então essa É a figura número 1 Que a gente vai tentar Focar na figura Então muito bem acabado Aqui Não sei se está dando Para ver muito bem Mas Nós vamos mostrar aqui Um pouquinho mais Da figura do Jaijo Que é Você vê aqui Que é o número 00 Já são 30 Então vamos tentar Cada semana Trazer um aqui Aqui você vê Que tem aqui A luz do celular Atrapalha um pouco Mas tem aqui O símbolo Em japonês Do Arashicago Então aqui Snake Eyes Já saíram 4 ou 5 Snake Eyes Inclusive eu comprei Mais Vai vir mais 2 Que eu estou esperando Que saiu Snake Eyes Com Timber Que é o logo Do Snake Eyes E também O Snake Eyes Que veio na coleção No filme Então nós vamos ter 3 Snake Eyes Então É o mesmo logo Que está vindo Em todas as caixas Só que vem Em branco e preto Aqui Nesse metalizado Aqui Do Snake Eyes Então muito legal Muito legal Aqui toda a caixa Então aqui também Ela vem toda preta Ela é um pouco Diferente das outras Aqui o símbolo Do Arashicago Então Aqui o número 00 Então Bem bacana Aqui O Eu sei que está ruim De ver Mas é É o Snake Eyes Aqui Então não vou tirar Da caixa Eu coleciono ele No blister Tá gente Mas Só para vocês verem Aqui eu vou tentar Até Diminuir a luz Aqui Para ver se Dá para ver melhor Aqui ó Então É Aqui é o Snake Eyes Você vê que o visor Dele é prateado Tem todas as armas Aqui na mochila Também Tem um Tem um logo aqui Muito bonito Né Mostrando Snake Eyes Toda a arma Todo Então É a figura mais conhecida Do J.I. Joe Né O filme Orange Agora Que saiu do Snake Eyes Então mostrando Snake Eyes Eu gosto muito Dessa figura Né Ela não é Ela não é Snake Eyes Comando Ela não é Snake Eyes Todo preto Então a calça É um pouco marrom Você pode ver Que a calça É um pouco marrom A parte de cima Só é um pouco mais preta E a mochila Também é um pouco mais marrom Mas bem bacana Aqui A figura Eu não vou tirar da caixa Infelizmente Coleciono assim Tem muita coisa Praticamente tudo que eu tenho Ainda tem no Blister Mas Existem reviews aí na internet Que você pode ver Dele aberto Mas Eu queria mostrar aqui Para vocês Eu acho que É o primeiro site Que eu estou acompanhando Em português No Brasil Que está falando Especificamente Da coleção Classified Então eu vou tentar Descorrer toda ela Aqui com vocês Uma vez por semana Talvez duas vezes por semana Tentar trazer vídeos Aqui também Eu me interesso Também bastante Pela coleção do Motu He-Man E essa coleção Do Masters Revelations Também Eu estou fazendo Eu já tenho O Gato Guerreiro Estão chegando As outras figuras E eu vou tentar Se vocês se interessarem A gente conversar Sobre elas aqui Bom Então já estamos aí Com quase 12 minutos De vídeo Eu não quero me estender muito Então Muito bonito Aqui o acabamento Da caixa Aqui É tipo o arsenal Onde você coloca Nem vou tirar aqui Da espuma Mas aqui você coloca Todas as armas Tem espaço para colocar Cada um dos churiques Da lança De tudo Então muito legal Foi o precursor Foi o primeiro Foi o primeiro Boneco aqui Que saiu da coleção Da coleção Classified Então ela É assim Então é esse Primeiro que eu escolhi Mostrar para vocês aqui E provavelmente Na próxima No próximo review Nós vamos estar falando Do Roadblock Roadblock também Que é um personagem Icônico Do Muito icônico Do G.I. Joe Então a gente Eu vou trazer aqui Comentar Mostrar para vocês A primeira versão Depois até Saiu algumas variantes Nós vamos falar Um pouquinho disso Mas a princípio Eu vou Trazer aqui E falar um pouquinho Para vocês Sobre o Roadblock Da coleção Classified E aí Vamos ver se Nesse meio tempo A gente coloca também A coleção Retro Que já está com Se eu não me engano São oito bonecos Já e três veículos Então nós vamos mostrar Um dia para cada vídeo E nós vamos falar Especificamente Sobre cada um deles Tá bom Pessoal De novo Meu nome é Rodrigo Meu apelido é Di Então fica Di Joe Esse é o canal Novo Que eu estou abrindo Aqui para vocês Para a gente Conversar aqui Acender um pouquinho De novo aqui Para a gente conversar Aqui sobre Di Joe Espero que vocês gostem Comentem aí Para a gente Para a gente Formar uma comunidade Sobre essa Questão da Classified E a gente poder Reavivar essa Paixão da infância Nossa Que foi Comando em Ação E agora Di Joe De uma forma Mais globalizada Mas que nós vamos Gostar muito De conversar É uma das minhas paixões Eu sou engenheiro Trabalho no dia a dia Tenho meus negócios Mas Minha família Me ajuda também Muito para eu ter Esse paixão aqui Que é Colecionar Di Joe E poder fazer esses vídeos Então muito obrigado Espero que a gente Juntos aí Tenha uma jornada bacana Conversando sobre Di Joe Conversando sobre Classified Conversando sobre A coleção Retro E todas as novidades Que tiverem Di Joe Obrigado Vamos juntos E Di Joe